O número aí de vagas de hospitais administrados pelo Estado são as vagas vendidas para o Estado, mas tem vagas que são administradas pela própria Prefeitura. Qual é o retrato nesse momento, Ariane? Exatamente, Olores. Além disso, ainda tem aquela taxa também das UTIs particulares, né, que já tá ali passando os 90% de ocupação. No caso das UTIs que são administradas por Goiânia, pela Prefeitura, hoje nós temos um dado aí de 76% de ocupação. Nós vamos conversar agora com a diretora epidemiológica de Goiânia, a Grécia Pessoni. Boa tarde, Grécia. Explica pra gente, por favor, hoje qual é a realidade em se tratando de UTIs de Goiânia, contaminação e o tratamento dessas pessoas que estão sendo levadas para a UTI. Bom, hoje a gente tem aí uma porcentagem de 45% das pessoas que internam, né, 45% elas precisam de UTI e hoje a gente tem essa taxa de ocupação de 73%, então apesar da gente não tá sem leitos, né, a gente orienta a população que tome realmente as medidas de prevenção, né, porque a gente não tem que confiar nos leitos para poder tá saindo, né, tá deixando de tomar aí as medidas de prevenção. Grécia, só para as pessoas entenderem, por que não é só abrir leitos de UTI, né, porque às vezes as pessoas pensam, ah, não, mas aí manda a Prefeitura, o Estado abre mais leito de UTI que vai resolver. Por que isso não é garantia de nada? Explica pra gente. Bom, o leito de UTI, ele salva, tenta salvar a vida daquela pessoa que tá ali, né, em risco eminente ali, né, em situação mais grave, mais crítica, né, mas o ideal mesmo é que a pessoa, né, ela tome as medidas de prevenção para evitar até mesmo de ter a doença. E não há número de leitos suficientes, né, que dê conta de uma pandemia, né, a Secretária de Saúde, ela tem feito todo o esforço, né, até hoje, né, nenhum paciente tem esperado aí mais de um dia, né, e o Secretário de Saúde tem mantido esse esforço para que não demore nem quatro horas, né, mas isso, mesmo que o paciente consiga a sua vaga, para a família é muito angustiante você ter uma pessoa ali, né, então não é só isso que vai resolver. Então tem todo o tratamento, muitos pacientes, eles podem apresentar sequelas aí depois de uma internação, né, e trazer aí muito mais complicações, desenvolver infecções secundárias. Então a orientação mesmo é que não confie somente em leitos de UTI e deixe de tomar aí as medidas de prevenção. E em relação às vacinas, como que tá agora? Bom, Goiânia já aplicou 76 mil doses da vacina contra a Covid-19, sendo que dessas, 10 mil foram já a segunda dose. Então, no momento, a gente tá retornando nos hospitais que internam Covid e fazendo a vacinação desses trabalhadores, né, e a gente tá esperando aí também mais uma remessa de doses para dar continuidade à vacinação dos idosos. Então há uma perspectiva de que Goiânia receba mais doses ainda essa semana, mas ainda não sabemos o quantitativo. Mas assim que receber, a gente daremos, nós daremos continuidade à vacinação dos idosos. Ah, então a vacinação, ela continua sendo dos idosos. Existe alguma possibilidade de ser estudado um novo planejamento de vacinação ou não? Não. Enquanto a gente não terminar a vacinação dos idosos, né, a perspectiva é que não abra para outros grupos, porque de fato é o grupo que mais tem ido a óbito. A gente continua vacinando os trabalhadores, mas agora com a segunda dose da vacina dos trabalhadores da linha de frente e também dos pacientes que são acamados. Obrigada pela sua participação, Lóris. E lembrando que depois que a pessoa sai, as pessoas que são internadas em UTI, já existe uma pesquisa, né, que mostra que 25% dessas pessoas que saem da UTI, que conseguem curar ali da Covid, elas estão morrendo por conta das sequelas que a Covid-19 tem deixado. Então, é aquilo que a gente volta a falar. O melhor mesmo é não se contaminar por essa doença. Volto com você.